E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? É gente, agora eu moro na selva, tava assistindo uma série com as ruas, falei, tô indo no banheiro, aí eu me perdi e tô aqui no meio do mato. Só queria ir no banheiro, gente, só queria ir no banheiro. Vantagens de ter um jardim desse tamanho, ele pode virar seu banheiro também, né? Ninguém tá vendo, é minha casa, é meu terreno, eu posso fazer xixi nele. Pronto, faz o sinal do Ronaldinho, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Mais clássico do que dar uma mijada na sua própria grama, é o tá tranquilo, tá favorável. Quem viveu essa época aí, isso era minha adolescência, tá tranquilo, tá favorável. E aí, gente, como vocês estão? Estão bem? Começando mais um dia aqui, na nossa vida. Pra vocês que não lembram, a gente tá de casa nova. Inclusive, se você tá chegando aqui de paraquedas, volta alguns vídeos do canal, pra vocês entenderem essa nova temporada aqui de vídeos. É vídeo novo todo santo dia, então ativa o sininho, deixa o like, se inscreve pra não perder mais nada. E pro algoritmo aqui do YouTube entender que você voltou a assistir, que você tá interagindo com o conteúdo e ele ficar te mandando aí os conteúdos, fechou? Agora eu tô aqui onde vai ser a nossa futura quadra, aqui era o canil dos antigos donos. Esse aqui é um projeto futuro, até porque agora o foco é terminar a parte de dentro da nossa casa, que tá quase pronta. E depois a gente vai vir aqui pra fachada, deixando essa fachada a zero bala, ó. Tá com muito sinal de obra ali. Ó, aqui essa janela que tirou. Mas as janelas já começaram a ser pintadas de preta lá. Ó, todas as janelas que agora estão pretas, fizeram assim antes, ó. Olha lá, tudo marrom. Vocês viram que dentro são tons mais escuros e a gente vai trazer um pouco isso pra fachada também. Aí aqui, toda essa área aqui é a casa principal e lá pra baixo é a casa da minha sogra. Agora ela tá morando com a gente aqui no terreno. E no módulo principal ali com a gente estão nossos funcionários que moram com a gente também. Então eles estão ali no módulo principal pra vocês terem noção da magnitude disso aqui. Literalmente nosso sonho concretizado aqui na nossa frente, quer dizer, na minha frente e na frente de vocês. A casa que a gente sempre sonhou, a estrutura que a gente sempre sonhou. A casa que a gente materializou na nossa cabeça por tanto tempo, por tantos anos. Agora ela tá aqui na nossa frente e a gente só tá transformando ela, deixando ela mais a nossa cara. Então é uma casa que a gente comprou do jeito que ela tá e agora a gente tá reformando. A gente não construiu essa casa. Muita gente se perdeu um pouco nessa história toda, mas essa casa aqui a gente comprou. Ó lá, aqui é como tá a fachada, né? Aqui são as cores atuais e aqui, ó, é como vai ficar. Vocês estão vendo, vão ser nesses tons, tira da tela. Isso aí é só um Photoshop que a gente aplicou lá com o arquiteto rapidamente. Por isso que eu mostrei rápido pra vocês, só pra gente ter noção das cores que a gente quer. Mas a gente ainda vai fazer umas aplicações externas. Tem muita textura pra mudar. Isso aqui a gente vai mudar também, esse corrimão aqui. A casa era praticamente uma chácara de férias dos antigos donos. Então eles trouxeram esses tons mais clássicos. Isso aqui eu visualizo muito num sítio, numa fazenda. Então o que a gente tá fazendo agora é só modernizar pra deixar uma pegada mais urbana, né? Mais nossa cara, mais a nossa identidade. Ó o Mestre Frank ali, ó. Ele que vai cuidar dessa fachada lá. Ó quem tá ali também. Vocês querem saber quem que mora aqui com a gente? Lá dentro de um mosquito na minha boca. Vocês querem ver quem mora aqui com a gente? Vai bobinha. Eita, que susto! Mestre, que que é isso, Mestre? Não, tô falando aqui. Além da gente que tá ali, tem uma galera que mora aí no meio. Será que você tá morando com a gente? Será que uma das famílias é a sua? Ó, vacilou, ó. Entrou aqui e o Fernandão quebra no meio. Fala aí. O PIB dessa região já dá graças a você, hein, cara? Tá aprovado a casa, Mestre? Eu também, eu também tudo. Adorei esses vasos, adorei esses peixes. Ter uns sapinhos da vida lateral. É, mas tudo que você gostou, que você falou gostou e vai sair, viu? Começa, começa. Não, a gente vai dar uma modernizada aqui. A gente não atacou a fachada ainda. Você viu como tá lá dentro, não viu? Vai ser mais aquela pegada moderna. Sério? Pô, grafitão, preto. Preto, cimento queimado. Animal. E as jabuticabas vão sair também? Ah, vamos ter. E eu tomei um suco de jabuticaba agora. Acerola, não foi? Isso. Tem de tudo aqui. Acerola, jabuticaba, ó uva. Vem aqui, Mestre. Vem aqui. Não. Uva sem caroço, Mestre. Ó, ó esse cacho que lindo. Ai! Acho que não tá muito boa não, tá? Fez nem careta. Consigo ver daqui uns dias um vinhedo do Christian Figueiredo aqui. Vai ser. Vamos colocar iluminação, passar uns LEDs em volta aí das uvas. Imagina essa casa à noite. Mais uma? Tá boa assim mesmo? Tá boa, cara. Não parece que tá madura, não, pô. Vai comer essa? Não, não é dura. Não, se perigo a mão, você começa. Não, não. Eu passo na água, eu passo um remedinho nela. Não é, não é. Você não é no tema não, cara. Aqui não é. Tchau, tchau, tchau. Vixe Maria. Maravilha. É assim, se a bactéria não te derrubar, você derruba a bactéria. Mas aqui a gente vai fazer um playground mais moderno. Ainda vai ser a área das crianças aqui. Vai ter uns módulos da Freso que a gente encomendou de castelo, um balanço novo, escorregador de todos os tamanhos. Meu, você podia fazer uma academia ao ar livre também aqui. O Gaelzinho e o Nick ficar. Bebê Maromba. É uma mansão, o Bebê Maromba. Bebê Maromba? Você acha que é bombar? Não, sim. Bombar muito, cara. Você tá perdendo dinheiro. Aí tem que juntar com o filho do Toguro, né? Que é Gael também. Sério, cara? Ele copiou mesmo o nome do Gael? Viu na cara dura, velho. Ô, Mestre, esse palácio aí, cara. Meu Deus do céu. Eu tava mostrando pra galera a cor que vai ficar. Vai dar até mais uma piscada, ó. Voltou. Tô indo nessa. Tá indo já? E você foi na casa da sogrinha? Ou vamos deixar pro outro dia esse vinho seu com a sogrinha ali, ó? Deixa um vinho ali pra ela. Deixa uma cartinha de amor. Eu vou lá então, Mestre. Você vai lá? Você vai lá? Vai com tudo, Fernandão. Não vou nem atrapalhar esse encontro aí. Vai dar confusão isso aí. Cadê meu artista de Hollywood? Nossa. De óculos e tudo. Ó, a perninha cruzada. E aí? Vamos descer? Dá o pulo do Homem-Aranha. Deixa eu ver se tá profissional. Uau. Ô, Lu, o Fernandão deu uma passada na sua casa hoje ou não? Deu, deu uma passada lá. Deu uma passadinha? Falei pra ele passar lá, tomar um café. Shopping móveis. Sim, é um shopping de móveis. Pra escolher o quê? A cadeira. As cadeiras da nossa sala. Tá aprovada essa aí? Essa combina lá com a cabeça lá. Tá molinha? Vamos levar essa então? Sim. Aê. Prazer, viu? E aí, filhote? Ó, segura aqui a câmera. Vai ser o vlog aí. Ó, filma o papai aqui, ó. Ó o papai. Ó a capoeira, ó. Gostou? A cara dele me assistindo. Achou uma palhaçada, né? Meu pai não fez peitar tudo. Nossa senhora, até cansei, viu? Qual que você prefere? Essa aí ou a outra lá? Essa. Até ele tá preferindo essa? Eu acho que no contexto ali pra tua sala, eu acho que essa daí vai... Vai combinar? E a outra você coloca na varanda com alguma coisa. Aquela pegada mais espojada. Conta pra ele. O que que a gente tava fazendo? Nick! Tem limão bom aí já? Não, daqui a pouco. Tem ali no meio, mas ele vai crescer um pouquinho mais. Ó os limãozinhos que tão andando aqui na casa, que legal. Me deu! Ele te deu o balão? Ele trouxe lá da loja que a gente tava. Nick, sabia que a gente tava com o bão das coisas da caça nova? A gente escolheu a cadeia de cantar, Nick. Balão. Qual será que a gente escolheu? Você sabe qual que a gente escolheu? Acho que o Nick tá nem aí pra cadeia. O negócio dele é o balão. Balão. Pega o balão e põe aqui, ó. Olha, assim, ó. Olha onde que eu vou colocar. E aí, meu pai? Tá pronto pra dar um spoiler do seu closet? Como você tá ficando? Tô, tô pronto, tô pronto. Ó, vou virar aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Mostrando rapidamente, rapidamente. Tá nascendo, tá nascendo. Chega, chega, chega de spoiler. Gente, atrasou esse closet um tanto que eu... Era pra eu já ter o meu closet, meu, né? Meu cantinho pra colocar minhas roupas faz tempo. Pra onde? Vem aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, meu closet tá no meu estúdio, por enquanto. Por isso que eu não consegui fazer um tour do meu estúdio pronto. Porque meu closet tá aqui, ó. Olha lá, tem roupa. Toda a minha coleção de tênis aqui, um em cima do outro. Olha aí, que pecado. Ai, não. Olha o, gente. Ai, que dor. Ai, o Triple S em cima. Ai, em cima. Ai. E sabe, né? Que eu amo tênis. Eu coleciono tênis. E aqui vai ser o cantinho oficial dos meus tênis. Por isso que eles estão todos jogados lá. Ai, que dor, que dor. E aí, Nick? Quer vlogar? Então vem cá, vem cá. Entrei. Vem, vem. Entra no quarto, entra no quarto. Isso. Pega a câmera aí. Faz teu vlog, vai lá. Aqui é o piso. Ó, aqui é o piso. Muito bem. Aqui é o vlog. Aqui é o papai. Aqui cai um panda. E a casa que eu cheguei. Muito legal. A sua cara. Aqui é o outro. Onde? Agora dá a câmera. O que você tá deixando a galera maluca aí? Que o pessoal não tá entendendo nada. A filmagem do Nick, assim, ó. Aqui, 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 aqui. Né, cara? E quem sou eu? A mamãe. E quem você? O Nick. E quem é esse? Papai. E quantos anos você tem? Quatro. Quatro? Sim. Não. Desde quando você tem quatro? Quem tem quatro anos é o seu irmão. Como é que é o nome do seu irmão? Quatro. O nome do irmão quatro? Me dá, me dá. A câmera? Sim, por favor. Ó. Mas, ó. Eu vou te dar a câmera se você colocar ela virar pra você, assim. E quando você fica filmando o chão, assim, não dá pra entender nada. Entendeu? Então é isso, ó. Deixa aquele like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Porque é vídeo do outro santo dia. Essa é a nova temporada de vídeos aqui do canal. Tamo junto. Falou, tchau e fui. Até amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida. Uau! Tchau, tchau.